Hoje vamos aprender a fazer cururu a passarinho. Comece capturando duas pencas de sapo cururu sassá. Retire toda a capa da gaita, mas esse passo não é obrigatório. Pegue uma baldada de água da Fossa das Marianas e lave todos os cururus, afinal, é seu alimento, seu ceboso. Corte os pés, pois o sapo não lava o pé, sabia? Dois quilos de fóssil de pterodonte filhote. Um ovo de urubu rei sem perna e um litro de xixi de loira menstruada. Agora comece a aquecer sua ogiva nuclear para fritar os cururu. Coloque um casco de bomba atômica para ir aquecendo. Óleo do motor de uma escânia nove eixos. Folhas de um pé de macarrão instantâneo. Agora mergulhe os cururu sassá na mistura que fizemos antes e coloque-os para fritar no óleo de motor. Depois de fritar os cururu, vamos preparar o acompanhamento. Vinte gramas das cinzas.